A Renata tem seis apartamentos em Goiânia, todos estão alugados. Os investimentos na área começaram há quatro anos e a meta é adquirir outros seis apartamentos. Comecei com um, depois eu herdei uma terra do meu pai, resolvi vender e transferir tudo para imóveis. Pela segurança que dá, pela segurança e a rentabilidade. O preço dos contratos de locação dos apartamentos subiu, mas não foi só a Renata que reajustou os valores. Os contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 16,16% mais caros em 2023. Acima da inflação, em alguns casos, que estava ainda tendo alguma recomposição de descontos dados ainda na época da pandemia. O que até hoje reflete, ainda nos aniversários dos contratos de locações, essa recomposição. Entre as 25 cidades monitoradas pelo Fipezap, Goiânia foi a que mais valorizou imóveis para locação. A variação positiva em apenas um ano foi de 37,28%. E a expectativa para 2024 é que o valor dos aluguéis continue subindo. André Luiz é economista e atribuiu o forte aumento dos aluguéis a fatores como a alta taxa de juros para financiamentos imobiliários e os resultados vindos do agronegócio. O dinheiro do agronegócio acaba movimentando muito a nossa cidade. Isso faz com que aumente a procura, consequentemente, com a demanda mais aquecida, e a oferta dos produtos continuarem a mesma, a gente tem um aumento do produto. A Rosângela está no mercado imobiliário há 15 anos e garante que, mesmo com os recentes lançamentos, a cidade ainda tem pouca oferta para quem quer alugar. Essa época do ano, mês de janeiro, na locação, é um dos melhores meses para nós. Por quê? As pessoas são transferidas de emprego, né? Fora isso, há uma demanda muito grande de pais que estão transferindo filhos de escola. Então, a demanda é ainda muito maior do que a oferta. Por isso, eu acredito nesse aumento no valor dos aluguéis. Segundo ela, os aluguéis mais caros da capital estão nos setores Bueno e Marista. O contrato de aluguel de um apartamento usado com dois quartos no Bueno custava, em 2022, cerca de R$ 2.000. Hoje, o valor passa de R$ 2.800. Um apartamento novo, dois quartos, completamente imobiliado, hoje seria em torno de R$ 3.500 o aluguel. A redução da taxa básica de juros esperada para 2024 pode deixar o financiamento de imóveis mais barato. Isso levaria a um aumento nas vendas e reduziria a pressão sobre os aluguéis. Mas os efeitos dessa medida normalmente surgem só depois de seis a nove meses. A pessoa tem que fazer uma comparação do valor da prestação com o valor do aluguel que ele está pagando agora. Então, essa conta que tem que caber no bolso. Se o aluguel estiver muito mais baixo do que o valor da prestação, se você pensar em uma prestação em 30 anos, realmente não compensa fazer a compra do imóvel no momento.